E aí rapaziada, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, tô de volta, Hugo Reis tá na área rapaziada E bom, quando eu volto aqui, tem coisa boa pra anunciar pra vocês Amanhã rapaziada, vou tá indo buscar uma moto, que mano, tem mais de ano que eu tô querendo essa moto, certo rapaziada? Graças a Deus, Deus me abençoou, agora vai dar certo, fechou? Eu sou um cara que gosta de comprar as motos à vista rapaziada, por mais que demore um ano ou dois, vou juntando dinheiro pra comprar à vista E quando eu compro, eu fico livre, tá ligado? Não tenho que pagar parcela nenhuma e marcha, fechou? Amanhã cedinho essa moto vai tá com a gente já, antes da chuva, certo? Daqui a pouco vai chover Eu vou ali no mercado comprar uma fita pra prender a câmera no capacete e voltar com os vídeos que vocês gostam tanto Fechou rapaziada? Já se inscreve no canal, fechou? Deixa o seu gostei no final do vídeo e vamos embora rapaziada Marcha nos trampos Acompanhando lá no Instagram, pessoal, viu que eu sofri um acidente, certo? Sofri um acidente, felizmente, acabei machucando a minha mão Machuquei minha perna também, machuquei aqui minha barriga, mas o pior foi a minha mão, pessoal Foi bem feio esse acidente aqui, foi um milagre, né? Eu tá conseguindo mexer essa mão Certo que acompanhou lá no Instagram, viu? Não quero preocupar vocês, tá rapaziada? Já tô melhor, já tô me recuperando Tem quase um mês esse acidente, fechou? E é por isso que eu vou tá buscando essa moto agora Eu comprei uma XRE que eu vou mostrar pra vocês Eu fiquei somente três dias com a moto, mano Faz 20 dias que eu comprei a moto, mas em três dias eu sofri esse acidente com a moto Não uso muito a moto, certo? Vou ter que mandar pintar ela e alinhar a frente Mano, bater uma moto à frente, infelizmente, dá aquela desalinhada, tá bom? Mas graças a Deus que eu tô bem Que é o nosso maior tesouro, a nossa saúde, né, pessoal? Então, vamos ali na loja de um real Vou mostrar pra vocês a nova moto que temos Pra gente bater lata no nosso dia a dia E amanhã é o dia de buscar a nossa CBR, pessoal Olha a cor dessa XRE, meu parceiro Cê tá louco, rapaziada Vou falar pra vocês Essa XRE aqui é a coisa mais linda, mano Deixa eu bater o neutrão aqui Pega a visão, rapaziada Tô meio torto aqui, né, mano? Cuidado, moto, não cai Olha a cor Opa Dessa moto, rapaziada Pelo amor de Deus Essa moto é linda demais, mano Comenta aí se você já tinha visto, mano Uma XRE dessa cor Fechou, rapaziada Dessa cor aqui não existe, mano Teve que mandar pintar Não fui eu que fiz o trampo de pintar Mas é muito linda, né, tropa? Olha isso, rapaziada Olha os detalhes, mano Cê é louco, tropa Olha Tá maluco, rapaziada Linda, linda, linda Linda, linda Essa moto Quem me acompanha sabe Que eu amo XRE Eu já tive mais de seis, mano Detra aqui, tá ligado Desde a antiga Aí a gente veio pra Bico M Já tive Bico M Cinza Eu já tive verde Eu já tive essa Das outras bicão Eu já tive vermelha Já tive várias, rapaziada Já tive várias Mas, mano Toda vez que pego uma XRE É uma experiência nova Certo, rapaziada Bora ali no R$1 Comprar a fita dupla face Se não vai fechar, mano Se fechar Não tem motovlog pra vocês amanhã Vocês estão me pedindo muito Vamos voltar com esse canal aqui Certo, rapaziada Olha a visão da Braba, mano Cê tá louco Que linda, mano Que linda Tava vendo minha cabeça Aqui, tá uma informação doida Eu tô de capacete Aí tô de boné junto Tá uma coisa mais feia, rapaziada Né, mano Tô gravando assim pro celular Tudo dentro do condomínio Segura que até não gosta Guardinha Vai fazer o quê? Bora gerar os conteúdos Olha o close da moto, rapaziada Tá de brincadeira, mano Olha que linda Cê tá louco Esse azul é como se fosse metalizado, mano Coisa chique Certo? Bora ali Eita Bora ali pra loja Vamos tacar marcha Rapaziada Naquela loja que eu fui não tinha Acabei de colar nessa aqui É certeza que vai ter É olhar pra essa moto E tirar foto, mano Qualquer canto que eu vou Devo ter um álbum De coleção Dessa moto aqui, mano A cor é muito louca, rapaziada Aqui é a certeza que eu vou achar Mas é um pouco mais longe da minha casa Bora comprar essa fita Pessoal, seguinte Já cheguei em casa Não tinha a vermelha Como eu comentei pra vocês Mas tinha essa aqui Que é semelhante É da 3M também É a verde Porém Aguenta até 5kg Se o suporte tiver 20cm Tá ligado? Ou 20cm de fita Suporta 5kg É mais ou menos isso Eu acho A cada 20cm Da fita Sustenta 5kg Ah, Hugo Mas eu conheço uma marca Que, mano É mais barata Eu paguei R$35 A Matinha não me deixa mentir Aqui, ó R$35 Mas, mano Eu prefiro gastar R$35 Numa fita Que eu sei que não vai cair Do que gastar R$10 Numa fita E deixar cair uma câmera de R$5.000 Tá ligado? Não compensa Fechou, rapaziada? Então Agora Vou colocar esse suporte aqui Pra vocês terem noção Esse suporte aqui Essa 3M É a vermelha Tá ligado? Essa aqui Eu coloquei Quando eu comecei o meu canal Meu canal tem quase 5 anos Fechou? E eu arranquei do outro Nem caiu Eu arranquei do meu capacete velho E vou colocar no meu capacete novo Tá bom, pessoal? Então aqui Eu já fiz um suporte gordo de fita Tá vendo aqui? Fiz um suporte gordo de fita Pra encaixar aqui No desenho do LS2 Tá bom? Na verdade Esse desenho aqui Encaixa no axis Eu vou fazer outro desenho Aqui pra encaixar no LS2 Fechar as entradas de ar Deixar aqui, ó Fechou? Deixar um jeitinho Pra ficar aqui E marcha Prender a câmera E pode ficar tranquilo Que quando você for arrancar Não vai quebrar nada Não vai ficar marca de cola Confia no pai Fechou, rapaziada? Igual aqui, rapaziada Já coloquei A fita nova Pode ver que tá brilhando Que é a cola Certo? Tive que cortar mais um pedacinho E colocar aqui Pra ficar certinho Fechou? Agora eu vou pegar Um lenço umedecido Certo? Limpo aqui, troca Pra não ficar nenhuma sujeira Tá ligado? Depois eu venho Com o papel higiênico E seco isso aqui, troca Mano, faz o negócio direitinho Porque depois que sua câmera Sair voando Você vai lembrar Do que eu tô te falando, meu amigo Isso aqui é um trampo Que você faz uma vez na vida, mano Então compra uma Uma cola boa Compra uma cola boa Faz o negócio Sem pressa Tá ligado, tropa? Pra você fazer uma vez só, mano Que depois você investe Numa câmera boa E a câmera sai voando Não tem pra que reclamar Fechou, pessoal? Bora colar isso aqui Eu parei aqui Rapidinho A edição Só pra mim Finalizar Esse vídeo Eu ia fazer o vídeo junto Tá ligado? Amanhã eu vou buscar a moto nova E eu ia fazer esse vídeo De apresentação Junto com o vídeo da moto nova Só que eu vou estar postando Esse vídeo hoje Segunda-feira Certo? Pro YouTube já ir entregando Meu canal Eu tenho muita vontade De voltar Só que a maioria do pessoal Que não é YouTuber Não entende Fala assim Ah, sempre os YouTubers Falam que quer voltar Tá ligado? E não consegue Por que, rapaziada? Aqui no YouTube O YouTube é uma plataforma Meio que ingrata Ou seja A gente tem que postar vídeo Todo santo dia Não mais tardar Tipo, dia sim, dia não Pro YouTube Entregar legal O seu conteúdo Meu, ficou Três dias sem postar Pode esquecer Que o seu alcance Vai lá pra baixo Aqui no YouTube Eu nunca fiz por dinheiro Tá, pessoal? O máximo que eu tirei por mês No YouTube Foi R$1.500 Isso quando um vídeo meu Estourou Tipo assim 200 mil visualizações No mês Tá? Que é difícil Fechou? Eu fiz isso tudo A vocês E por essa placa, rapaziada Essa placa Que simboliza muito pra mim Fechou? Então Vou estar voltando aí Porque eu gosto Aqui no YouTube É o meu público mais fiel Tá ligado? É o público que gosta Realmente do conteúdo Em si Do Hugo Reis Tá ligado? Não tá ligando pra dinheiro Não tá ligando pra nada Tanto que às vezes Eu tô triste No Instagram E o pessoal me manda Meus vídeos de motivação Pra eu mesmo assistir Tá ligado? Muita gente tá triste também Vem buscar vídeo de motivação aqui Certo? Tem um cara puro, mano Que Tá conquistando as coisas Tá ligado, rapaziada? E eu vou dormir muito cedo hoje Eu quero muito Acordar cedo amanhã E ir buscar essa moto Fechou, rapaziada? Acompanha aqui no canal Vai ser uma Saga Pra gente conseguir Dominar essa moto no grau E eu quero vocês aqui comigo Fechou? Deus abençoe a vida de todos De coração mesmo, rapaziada Tamo junto E até o próximo vídeo Beleza? É nóis, rapaziada E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo